Para fiscalizar o planejamento da área de saúde que foi feito para esse período de carnaval no estado do Amazonas, o governador Wilson Lima e o vice-governador e secretário de saúde Carlos Almeida estão visitando hospitais e também postos de saúde, primeiro em Manaus, mas esse trabalho será desenvolvido também no interior das cidades-póvulas do estado do Amazonas. Conversando com pacientes, conversando com médicos, conversando com os técnicos de enfermagem, conversando com os servidores, verificando em loco a questão do abastecimento dos medicamentos e o governador avalia esse momento de fiscalização. Graças a Deus, aos poucos, nós vamos conseguindo manter o estoque de medicamento, o estoque de material que é utilizado nos procedimentos cirúrgicos, tive ontem com o Carlos Almeida lá no João Lúcio, no Joãozinho, acompanhando toda essa situação. Aos poucos as unidades vão conseguindo manter esse abastecimento com a quantidade de medicamento dentro do aceitável. Hoje aqui, por exemplo, nós temos cerca de 70% do estoque de medicamento. Nesses primeiros dois meses do governo Wilson Nimo e Carlos Almeida, uma crise foi instalada na questão da área de saúde, porque mais de um bilhão de reais foi herdado da gestão passada, relacionada justamente ao pagamento das pessoas que faziam o fornecimento e prestavam serviços justamente nessa área tão crucial que é a saúde. Hoje, o vice-governor Carlos Almeida também avaliou a fiscalização. Nós temos que nos dedicar de coração a essa situação e estamos aqui acompanhando tantos os profissionais médicos quanto a rede assistencial para informarmos que estamos em alerta e à disposição para que qualquer situação crítica nós possamos responder de imediato. Afinal de contas, a saúde pública é nossa prioridade. E a população espera, além da contratação de mais médicos, claro, mais medicamentos nos postos de saúde, seja de Manaus e também do interior do Amazonas.